E agora eu quero passar para vocês um vídeo, uma cinebiografia do escritor Ciro de Matos. Essa cinebiografia foi preparada pelo pessoal da UESC, pela queridíssima Laís Cruz, foi diretora e produtora também dessa obra, foi exibido na TV UESC, e aí eles liberaram esse vídeo lindo para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse escritor, Ciro de Matos, escritor aqui da nossa região, com mais de 50 livros publicados, ganhador de diversos prêmios. Estou programando trazer o escritor Ciro de Matos aqui nos próximos programas e agora você vai conhecer um pouquinho da vida dessa pessoa que tanto nos orgulha, desse grapiúna que o mundo todo conhece e que a gente não pode deixar de sentir orgulho, de valorizar, porque a gente nossa escreve sobre a gente, escreve sobre a nossa terra e leva a nossa cidade para o mundo. Confira! O meu nome literário é Ciro de Matos e para os amigos, para os familiares, apenas Ciro. Nasci em Itabuna, nos idos de 1939, e aqui eu passei a minha infância e os melhores momentos da minha vida. Quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu escrevi o meu primeiro conto chamado A Corrida, e esse conto eu enviei para o suplemento literário do Jornal da Bahia, dirigido por João Baldo Ribeiro, e ele foi publicado. Aí, então, eu vi que era possível publicar outras coisas. Publiquei outros contos do suplemento literário de notícias, publiquei ensaio de literatura na revista Afirmação, dirigi o jornal A Palavra da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, publiquei muitos artigos de literatura, não só dos acadêmicos e também alguns meus, né? E aí, esse universo foi cada vez mais me envolvendo e me conduzindo. De repente, eu estava com um livro de contos pronto, publiquei por uma editora do Rio, a editora da leitura, né? E daí, desse livro chamado Berro de Fogo, escrito e publicado em 1966, nunca mais eu parei, né? Num momento de minha vida em que eu me formei advogado e retornei para a minha cidade natal, já estava com três anos advogando aqui como advogado especialista no direito do trabalho, e com a clientela já boa, eu disse, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Não adianta, não adianta aceitar. Eu pedi, vendi os livros todos, passei o escritório para adiante e fui para o Rio fazer jornalismo. E lá estava me dando muito bem. Voltei para me casar com Marisa, depois de quatro ou cinco anos que eu estava no Rio, minha mãe faleceu, eu retornei para Itabuna e aqui nunca mais retornei, voltei para o Rio. Minha vida não se dissocia da literatura. A literatura corre no meu sangue, né? Ela pula em minhas vidas, como a de todos os escritores verdadeiros. O escritor que assume Itabuna, aquilo Itabuna, que ele escolheu para ser na vida ou que foi escolhido através de uma vontade superior que você não sabe explicar. De tal forma, isso ficou tão forte em minha vida e foi se acelerando esse processo de me encontrar com a literatura e me equilibrar, organizar o carro lá fora, as minhas contradições, as minhas guia-tações, né? Através da literatura. Porque o comum é você se preocupar com as suas metas imediatas, né? Os seus valores imediatos, os seus valores espirituais. Literatura é transcendental, é arte, né? Ao longo desses mais de 50 anos dedicados à literatura, eu já consegui ser premiado em mais de 40 concursos, né? Entre primeiros lugares, segundos lugares, versão rosa, versão especial, né? Terceiro lugar, aqui no Brasil e no Estadio. Isso tem me ajudado a publicar meu livro. Porque publicar um livro no Brasil é muito difícil. Nem todo mundo é só chamado, né? Tem um escritor sem comentário. Eu já publiquei 15 livros infantis, né? E o menino Camelô foi o primeiro, né? Ele me deu um prêmio da PCA, da Associação Política dos Críticos de Artes. O Livros Bravos, que é um livro de novelas, ele antes de ser publicado, ele venceu o prêmio de ficção nacional a forçarismo da Academia Brasileira de Lega. E assim fiquei conhecido. É o livro que me deu um reconhecimento nacional, né? Na carreira literária, você tem que ter duas coisas para ser escritor. Sem essas duas coisas, você não será nunca escritor. Você tem que ter vocação e talento. A vocação é a busca daquilo que se você não buscar, você não vive, você morre. Se você escrever, você morre. Se você não escrever, você morre também. Então você tem que escrever porque é o seu oxigênio. Isso é o que se chama vocação, você não pode passar. Mas não é só isso que faz o escritor. É preciso que ele tenha talento, tenha sensibilidade. E para essa sensibilidade e o talento, dar o instrumental necessário para o autor desenvolver a sua escrita, o seu projeto estético, é preciso que ele leia também outros grandes escritores, outros grandes autores. Então é um processo de doação, né? Do qual você sabe que tudo você vai dar de graça, mas não vai receber nada de volta. Você precisa ler. Porque você entra para ler um escritor como o Kafka, talvez, ou o Bertold Brecht, né? Ou um Tostoy, um Proust, um Graciliano Ramos, um Adonias Filho. Você, qualquer livro desses escritores e de outros bons escritores, você entra sendo uma pessoa e está sendo outra. Você se enriquece de emoções, né? Em sentimentos, eu escrevo aquilo que eu sou. Com as minhas circunstâncias, com as minhas necessidades existenciais, com as minhas dúvidas, com as minhas inquietações. Ou seja, com a minha problemática, que é a problemática de todos. E a essência resume-se a isso. Nascer, viver e morrer. Vamos ver terra e céu noivando no entardecer. Onde respiram as rosas a um beijo vitorioso que perdura no eterno. É agora. Você conheceu um pouquinho da história do escritor Ciro de Matos? Em breve ele vai estar aqui na TVI com a gente, falando um pouquinho sobre sua vida, sobre sua obra. Então não perca os próximos programas. Então não perca os próximos programas.